ao presidente Valdemar, carta branca para acertar com o presidente Bolsonaro todas as arestas e possibilidades que tenha em qualquer canto do Brasil. Então, uma reunião muito positiva, o PL sai unido, cada vez mais unido. Evidentemente, foi deixado todos os estados falar, um por um, mas com a liderança do presidente Valdemar, isso tudo está sendo equacionado. Então, o partido unanimemente entrega uma procuração ao presidente Valdemar para que ele trate com o presidente Bolsonaro e todo mundo vai receber o presidente de braços abertos.